Bem, internautas, voltamos a falar aqui do Catar, estádio Gran Hamad, do Al-Arabe, seleção brasileira que hoje fez o primeiro treinamento visando a estreia contra a Sérvia na próxima quinta-feira. Mas antes vamos mostrar o clima dos jogadores brasileiros antes da entrada para o treinamento. Vocês vão ver o vídeo agora, bem interessante e legal. Os jovens confiantes sabem da responsabilidade da seleção brasileira e o clima foi muito bacana no vestiário. Acompanhe. Depois dessa festa, essa animação dos jogadores, eles vieram aqui para o gramado, trabalharam inicialmente o aquecimento atrás do gol à direita das tribunas de imprensa, trabalho realizado pela comissão técnica. Depois o Tite comandou um treinamento muito mais trabalhando a bola aérea ofensiva, defensiva, definindo praticamente o sistema defensivo, que deve contar com Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Ficamos na dúvida se ele vai começar com o Vini Júnior ou não. Essa é a grande dúvida da imprensa. Ele não posicionou o time principal aqui. Serão mais três sessões de treinamentos, uma delas totalmente fechada, sem acesso da imprensa. E na zona mista, definidos cinco jogadores. E nós vamos acompanhar. Gabriel, o Tite já passou alguma coisa para vocês da Sérvia? Claro, a gente vem estudando também os adversários, mas a gente está focando mais no nosso time, no nosso jogo. Você concorre com vários jogadores que têm mais ou menos a tua idade. Como é que é essa relação entre vocês dentro de campo, no vestiário, concorrendo por uma vaga no time do Tite? A nossa relação é muito boa. Não só a minha e os outros meninos da minha posição, mas do elenco inteiro. É muito bom estar aqui. O ambiente é muito bom. Então, muito grato por estar me vendo nesse momento. A emoção da convocação foi grande, até pedido de casamento. E chegar em Indona, como é que foi para você? Foi gratificante demais. Como eu falei, a gente se sentiu agora realmente com o clima da Copa do Mundo. Sendo recebido, vendo as ruas também, recebendo todas as relações. Então, a gente se sente um clima muito bom, um ambiente muito favorável. Espero que a gente possa fazer um grande Copa do Mundo e fazer o título para o Brasil. E quando chegaram no quarto, viram uma surpresa. Como é que foi? Foi emocionante. Cheguei a me emocionar olhando a foto, lembrando do passado, lembrando das lutas que a gente passa para se tornar jogador. E indo para a Copa do Mundo é um sonho meu, de toda a minha família. E aquela foto de criança eu não esperava. Quando cheguei no quarto, a gente recebeu essa novidade, que foi marcante. E o churro de tudo vai ficar lembrado para o resto da minha vida. Eu acho que eu me sinto preparado, a seleção toda se sente preparada. O percurso para a Copa do Mundo já vem de longa data. Então, chegar nesse ponto de estreia de Copa do Mundo, eu acho que todos aí estão felizes, estão focados e estamos fazendo um ótimo trabalho. Esse grupo quer muito ganhar, toda a nação brasileira quer tudo ganhar, então faremos por nós e por eles. Copa do Mundo